O PAPEL PRINCIPAL é sentida refém pelas forças imperiais, comandadas por Darth Vader. Luke Skywalker e o Capitão Han Solo precisam libertá-la e restaurar a liberdade e a justiça na galáxia. Luke, isto está um bocadinho complicado. Eu não sei se vamos conseguir chegar ao nosso destino, mas se seguirmos esta corrente de estrelas, eu acho que vamos lá chegar. O que é que se passa com o teu pé? Está a cheirar mal. Estou a tirar aqui muitos espirros. Está a cheirar mal. Nunca percebi porque é que te penteiam como se fosses uma porca. Daqui a nada receberás o abraço da justiça. Eu acho que o melhor para os teus espirros seria utilizares uma máscara e assim já não sentias o cheiro, Luke. Que tal se fosse uma máscara feita de avental? Eu acho que seria melhor estar fumado por um cigarro. Fica sabendo uma coisa, Princesa Leia. Eu nunca fui mau. Nunca consegui foi usar um pente que me permitisse pentear através desta máscara. É daí. Vai cuidar do teu socate. Mal cheiroso. Qual é que os dentes? Uhul. Uhul. Ah. O que é aquilo? É algum dente? Parece-me um dente. Ah, vai para a foca. Porque é que mexerá aqui a alho? Ah, és tu. Vocês parecem estar em um circo. Matem ele! Não! Princesa Leia, com o devido respeito de sua majestade, eu agora não posso que eu tenho que ir ver a bola. Oh! Oh! Eu sei que tu vais ao festival de arrotos. Que bolas são essas? Não seria mal que fosse chegar à bola, não. Já estás aí atrasado para ver se diminuís esse pneu. Mas agora chama-me gordo. Leve um disco! Leve um disco! O disco? Calma! 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 Calma. Calma, calma, calma. Princesa, não, 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 não te acanhas. Daqui a pouco vou chamar um anjo que vai sair detrás de ti para te salvar. Tu, com essa barriga, não te acanhas um anjo, estarás sempre um pequeno demónio. Quem deixa? Tô com sono! Tô com sono! Minha querida, deixa-me utilizar a minha courgette para tu poderes sair da tua jala. Sai, filha, que eu já usei a courgette. Ah, sim, sim. Eu tinha trazido um alicate. Ai, não foi preciso, não foi preciso. Não foi preciso um alicate. Peraí, peraí, ainda preciso um alicate. Não haverá alicate, porque o livro do meu ardor. Estás com ardor, Iis? Ardor. Olha, tem mau hálito. Que cheiro nojento. É ele ou eu? É que a mim cheira-me a camelo. É lixo. Não, 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 não. Cheira a rosas. Cheira a rosas. Eu não saio daqui sem que alguém use uma caneta para me assinar. Mas queres uma autógrafa? Preguiça, preguiça. Aranjei já uma caneta, então. Não, calma, calma, calma. Eu até te dava um autógrafo. Não, não posso, não posso. Isto agora é difícil. O meu autógrafo é tão complicado que parece uma teia de aranha. Oh! Eu acho que não precisamos de muita complicação. Vamos buscar um palito. Dá para fazer outro palito? Mas é por causa do Wall-E, então, bom. Ah, acabou o tempo. Vamos saber quem é o vencedor do papel principal desta noite. E o vencedor do papel principal é... Maria Clotilde Guiru. Oh! Bravo! Eu não consigo ganhar nada nisto. Parabéns, parabéns. Olha... Como é que alguém oferece aqui? É troca por... Oh! Troca por... Calma. Aqui tens a tua estrela dourada. Venceste o papel principal desta noite. Podes fazer os agradecimentos. Deixem primeiro agradecer-vos que terem estado connosco no programa esta noite. Os agradecimentos são teus. Foi este o papel principal desta noite. Agradece, agradece. Comece, vá à vontade. Estás à vontade. Muito obrigada a todos a este elenco de Chovem Amores que está aqui a suportar esta digressão maluca feito uma teia de aranha. Oh! Hoje o papel principal é... Committee choveu antes. Veja tudo importa. Vivo de Chovem Amores ana